Fala meu povo! Superfest na área começando mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estão bem também. E hoje, olha aí, o bichão tá aí naquela sujeira de BR que vocês bem conhecem. Olha a situação. Vocês vão ver agora a sujeira que tá. Viu? Tá dando pra escrever um livro aqui, fi. Olha aí. Russo, russo, russo. Olha. Branco de poeira. E dessa vez, olha só o que eu recebi. Aham! Vamos ver se veio certo. Nosso Snowfarm. Pra quem não sabe do que eu estou falando, compramos esse Snowfarm aqui já na semana passada, porém, veio errado, né? A gente teve que pedir pra devolver e pegar outro. Aí agora, eu mandei até foto pra menina lá, a vendedora lá, da minha máquina, né? Vamos ver agora se eles mandaram... Ah! Nossa, eu joguei o negócio lá no fundo, velho. Bom. Bom. Vamos ver. Bom, dessa vez mandaram desmontado, né, velho? O outro veio montado. É, mas veio certo agora, galera. Só pelo bico aqui, ó. Só pelo bico aqui já deu pra ver que veio certo. Aí eu comprei com dois. Por que eu comprei com dois? Porque se eu precisar usar pra bater algum produto químico ou alguma outra coisa a não ser o shampoo, Eu uso o outro pote, né? Então, tá aí. Vamos montar aqui. Vamos montar aqui. Já vai deixando o like, hein, rapaziada? Quem puder fortalecer a gente aí. Tem dois vídeos por dia. Vídeo novo todos os dias. Então, inscreva-se aí no canal. Ajuda muito. Aí, ó. Só coloca aqui. Tem muito segredo, não? Ó. 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 Coloca aqui. Coloca aqui. E dá ali. Bom ou não? Aí, ó. Vamos testar aqui no bico agora. Testar aqui no bico agora, ó. Minha máquina é a K2. Aí. Ah, moleque. Aí, ó. Agora sim, galera. Certinho. Já coloca aqui. Como é que é? Anti-horado. Pra espuma, eu acho que é aqui, né? É isso aí. Vamos lá? Bora? Vocês estão preparados? Estou ansiosa. Vamos ver se vai dar certo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto